Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim começar mais o vlog da semana Esse vai ser o único vlog que eu vou gravar pra vocês Mas é só de hoje, de segunda-feira E eu vou gravar por quê, gente? Vou lá na... como se chama aquele negócio? Aqui é uma loja que falou do vestido pra casamento, né? Minha sogra deu pra Maria, daí eu vou escolher um vestidinho lá Fofinho pra vocês verem E vou gravar rapidinho o vlog, sim, só esse vlog da semana Pra vocês não ficarem sem Espero que vocês gostem Eu não sei, gente, tô mais medo de sair e chover Porque ultimamente, só tô dando chuva pro povo Eu saio e chove, saio e chove, né? Mas, espero que não chove, gente Ó, ó Agora mesmo, deu uma manga de chuva Né, pô, então Enfim, tô vendo o casano aos 18 Eu amo essa menina, Bruna Bruna, é Bruna alguma coisa o nome dela, esqueci Mas o nome do canal é o casano aos 18, gente Ai, gente, tô muito medo de chover, vocês não fazem ideia Mas eu vou me arrumar, vou com a minha mãe E vou, ó, com essa boneca, essa maravilha que vai comigo, né? Pra esquentar o vestidinho dela E sapato Meu Deus, é um sonho ser madrinha Parece ser bobo, né, gente Mas é um sonho meu ser madrinha Saúde É um sonho, sábado Já a gente falou muito rápido, né? Credo Mas vocês entenderam É aquele mesmo que eu sei que vocês Vocês lembram, né? Não sei, mas é Sei lá Tá chamando o Zé Chamando o Zé toda hora O Zé é meu escuro, gente Quem que você quer? O papai? Chama ele, então Chama o papai Pai, pai Vou pôr um vídeo pra vocês verem Quem que você tá chamando, Mari? O papai? Pai 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 Esperando minha mãe Esperando ela vir aqui Ai, gente, eu tô com essa roupa de sempre De ir listrado Blusa É como fala? Comum Fala assim Sei lá Eu tô Tô indo lá agora Com a Marisa aqui Com esse look Fala com essa roupa E é isso, gente Ó Tá lindo, vocês tão vendo? Só que ó Tem nuvem que tá cheia de água Querendo cair Tá só marcando Esperando Vai cair Cheia de nuvem Cheia de água Prantação de milho É isso, gente Eu tô planando aqui Se ela não vir logo Eu vou lá Porque daí Dá um movimento rápido Tô morrendo de medo de ver, gente Mãe Mãe Não sei, gente O sol tá batendo Tô esperando eu sair de casa Com cair chuva Eu não peguei o guarda-chuva Porque 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 tinha marimbondo Pai dele Com cacho marimbondo Deve ser Eu não peguei não Imagina se Pega tudo em cima de mim Ó, gente Prantação de soja Milho Sei lá O que que é isso Milho? Que milho? Nem sei o que é isso Mas vamos lá Ó, gente Miaozinho Que bonitinho Ó Miaozinho Ó, Miaozinho Ai, meu povo Tô difícil Com a mão filmar Mas vamos lá, meu povo Tô sujando todo o carrinho, gente Mas quando eu chegar Eu vou lavar tudo Vocês vão ver, só Eu lavo Pensando que Não tem muito carrinho sujo, não Gente, eu vou desligar agora Porque tem essa lambada Que vem no desciso Tá vendo? Aí pra Tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar Eu tô maior É Vai Vai com a chuna É Um mexidinho Pra marinha É A vovó tá empurrando A vovó tá empurrando Mas isso não vai servir É muito grande Eu tenho certeza Que isso aqui Que ela viu Eu tenho certeza Mas isso não vai servir Não vai precisar O que vai precisar fazer nele Assim, quando Do aluga Acho que nada Nada Tá bom, né Ficou O que você tá pegando aí, filho? Tá pegando O papete Ah Cuidado É pegar a bolinha Marinha Empate, filha Põe na boca Meu Deus Se não mexe Tá Oi, bebê Eita, gostoso Você é a Maria Sabe o que, mãe? Eu não sei A Maria, o brinquedo Vai ficar apontando Aponta tudo Tudo, tudo Nada Né Não Entende É mesmo? Dá Estande, ó Não é, Maria? Tá tudo meio quieto É, né Hoje Só desse que é mesmo Ah, aqui tem uma ótica, mãe Aqui, ó Uma ótica Perfeito Estou aqui na loja com minha mãe Comprei um negocinho com a Maria De fechar peça Quer ver? Ó Ele tem que fechar a pecinha Aqui Aí ele tem a frente de um porquinho Bem bonitinho Né, Maria? Aí eu fiz uns Teclinão Uns trequinhos No cabelinho dela Com o vintinho Né, Maria? Minha cidade de teclinão Também é feriado aqui Eu vou lá assinar o leite, gente Vou assinar o leite Com a coragem Ainda não choveu Vou esperar Chegou Cheguei em casa Agora Mas Eu não gravei muito pra vocês Porque é só coisa rápida, gente Foi rapidinho Achei o vestido Aquele mesmo Pra vocês viram Gente Foi feito pra Maria Que o vestido Deu certinho Nem precisou chutar nada Deu certinho E Aí eu comprei Esse brinquedinho Aqui pra ela Deixa eu assim Eu comprei Esse brinquedinho Aqui pra ela, gente Ó Como vocês viram Aí aqui tem uma carinha É um Acho que é uma vaquinha Que tem Com a cabeça Aí, ó Ele fecha assim Aí fica tipo Uma boicinha É amor De pôr aqui Ó Vamos pôr aqui Ó Vamos montar aqui Para os outros ver Ó Vamos achar o lugar certo Aqui, ó Achou, ó Ai, gente Deixa eu te fazer Ó É de pôr aqui Tá vendo, ó Que legal, né Deixa a mamãe abrir Ai, gente Abre aqui Ai, gente Ai, eu venho abrir Com a mão, né Ai Gente, esse brinquedinho Tá na minha sobra Teve que trazer, né Aí eu coloco A Maria sentadinha Em cima E empurro Esse negócio Aqui, ó Ela é de rodinha É, tem que trazer Chorou Aí fiz esse traquinho No cabelo dela Não dá pra mostrar pra vocês Aí, gente Eu comprei Eu comprei Cadê Você não dá assim Pro cabelo, ó Vai Peraí Deixa a mamãe mostrar aqui Vamos, ó Vai Ai, Maria Quer que eu sento Aí, gente Comprei esse negocinho Pra cabelo, ó Comprei Esse rabicózinho Cês tão vendo Esse negocinho Pra Maria Esse brasilinho Essa brasilinha Vem junto, ó E esse rabicózinho Cês tão vendo Ó Peraí, filho Mamãe tá procurando aqui Ó, gente Cheio de rabicózinho Pra Maria Eu vou esconder Senão ela já vai querer Pegar Né, filha Ficou lindo Esse rabinho aí Ai, gente É isso Eu vou encerrar por aqui Né, amor Ó os brinquedinhos dela Aqui tem essa malinha Ó Eu não mostrei direito Porque ela não deixa Aí tem esses traquinhos Tem que encaixar dentro Ó É isso, né, gente Ela ficou olhando Aí eu falei Ah, eu vou levar, né Vai ficar com vontade Aí eu não gosto De levar muito assim comigo Lógico, brinquedo Porque acontece isso Né, gente É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Rumo a 900 inscritos Eu joguei alguma coisa Não sei Vem mais beijos Tchau O que que você quer? Hã? Um beijo Fechou Ah, fechou Fechou Meio Vamos abrir o calor Tá orinha Ó Tá orinha